Maze Music Faltas de respeito, me tocas no peito Quis-me deixar, porque eu lejo num teçano Tens todo direito, cuidado com as coisas que vês por aí Nem tudo que brilha é oro, o tempo é de eu ir Que é bom a mim, quando alguém toma guarda que tu vais dar conta aqui Eu com nada, o que te adora Eu com nada, quando você chora Eu com nada, o que te consola Eu com nada, o que te toca lá Eu com nada, o que te põe a sabola Eu com nada, que te valorize Eu com nada, de nada que és me deixar Eu com nada, de nada que me deixas Eu com nada, que atura Tuas faltas de respeito Eu com nada, que te cura Quando tens dor no peito Valoriza esse teu kunanga Que te deu de comer com o dinheiro do biscato Lembra que há muito tempo Eu te meti bem quando você tava gato Esses papo e ti não estavam aqui Quando tu e eu dormiam no chão Deixa a história se iludir Dinheiro não é nada, que por teu coração Seguem se vai, não vou te prender Depois é você quem vai Seguem se vai Quando alguém te recorde que tu vais dar conta aqui Eu com nada, o que te adora Eu com nada, quando você chora Eu com nada, o que te consola Eu com nada, o que te toca lá Eu com nada, o que te ponhas a volar Eu com nada, o que te valorize Eu com nada, o que te adora Eu com nada, o que te adora Amazing Music Eu com nada, o que te adore Eu com nada, o que te valorize Eu com nada, o que te cobre Eu com nada, o que te abra Eu com nada, o que te conta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Baby, baby Bitch, bitch, bodyguard crazy Oh, oh, oh